Perguntas, perguntas. Ah, eu vou avisar assim que hoje vai ser mais curtinho, tá? Hoje eu não vou poder ficar aqui até a última que a gente fez aí. Nós ficamos aí uma hora, uma hora e tanto, né? Eu adoro, eu adoro. Mas eu tenho um compromisso já, já, eu vou precisar sair. Então, perguntas. Quem quer fazer perguntas? Tá, vamos nós, então, né? Então, eu tô bem, assim, ansiosa, né? Eu comecei a reflexologia, eu acho que muita gente já conhece um pedacinho da minha história, por conta da minha mãe. Então, conheço muita fibromialgia de perto, né? Passei por todo aquele processo com ela de descoberta, de, de, pra entender, pra querer saber, pra conhecer. Foi um presente de Deus na minha vida. Eu falo sempre, né? Que por causa dela eu comecei esse projeto e ele tem transformado completamente a minha vida. Que legal. Mas ainda assim, assustada, né? Principalmente com as últimas lives, né? A questão do tempo de atendimento. Não sei se um pouco por conta do envolvimento que eu tenho com a fibromialgia, talvez eu sempre queira dar ali uma atenção a mais. A Rosana é prova, né? O dia que ela fez o contato comigo, a gente ainda se falou. Muito tempo depois pelo WhatsApp, então eu sempre acabo me estendendo um pouco mais. E assim, tá aqui com o pezinho do cliente na mão, eu já tenho essa confiança. Eu sei que vai dar certo. Eu tenho certeza que eu vou entregar um resultado bom pra ele. Mas online eu ainda tô assim, né? Assustada. Como que vai ser, né? Tudo isso. O que que eu vou? Como eu vou instruí-lo, né? A isso. Por isso que durante os atendimentos eu estarei junto. Entendeu? Ah. Então, o senhor vai estar ali dando aquele suporte e conduzindo. A hora que a gente travar, você percebeu que a gente parou. Isso. Fica tranquilo. O senhor segue. É ir pro campo de batalha. A gente vai estar... Não. Um exemplo. Nós estamos aqui em quatro, né? Eu, Rosana, você e a Lene. Estou em Sorocaba, estou em São Paulo, estou em Paranaíta, Mato Grosso, estou em Piedade, aqui vizinho de Sorocaba. Se você, por exemplo, Simone, estivesse atendendo agora a Rosana, né? Eu conduziria a terapia e deixaria um pouco pra você. Aí você ia falar pra ela, ó, aperta aqui, aperta lá, aperta mais pra cá, aperta tal. Então, a sua mão, a sua mão vai ser a mão dela no pé dela. Ela vai começar a fazer a terapia nela, fazer a auto-aplicação. Tá, repá, tá, eu vou estar acompanhando. Aperta mais pra cá, aperta mais pra lá. Ah, e aqui dói muito, dói muito. Então, vai pedir pro cliente, ó, prepara aí um lápis, né? Um creminho pra passar no pé, né? Porque o lápis é pra servir de apalpador, tá bom? Se a gente for trabalhar, a gente precisa ter o nosso material. Olha quem chegou, é a Rita. Oi, Rita. Oi, Roberto. Tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, amigas. Tudo bem? Boa noite, Rita. Oi. Então, aí eu vou conduzir pra vocês instruir o seu cliente como fazer. E aí ele vai fazendo, tal, faz um pé, depois faz o outro. Não precisa fechar. Enfim, eu vou dar todo o passo a passo. É estar no campo de batalha pra coisa acontecer. Porque tem hora assim. Não, isso aí... Eu acompanho um cara na internet, né? Que faz, trabalha com marketing digital. O Érico Rocha, não sei se vocês já ouviram falar dele. E ele é um expert no assunto, né? Um dia eu vou conhecê-lo ainda. Um dia que eu conheci, eu vou mostrar esse vídeo pra ele. E ele fala assim, dentro das coisas que ele fala, daquilo que ele já aprendeu e que ele passa pra frente, que feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Mas como assim que o feito é melhor que perfeito? Porque se você esperar a perfeição, você nunca vai fazer. Verdade. Nunca vai fazer.